E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Luan Gamers galera, hoje eu vou de Bui Simulator 18 no multiplayer e hoje eu vou jogar com ele, Luan Ribeiro, fala Luan, e aí mano? E aí pessoal, tudo de boa? Galera, hoje a gente vai aqui nessa rota bacana, vamos na simulação, vamos tentar ganhar pontos aqui nesse jogo que é da hora. Luan Ribeiro, então pode puxar o bonde, mano. Vai lá que a galera já tá esperando lá. A galera já tá esperando a gente ali pra gente fazer aí essa corrida aí. A gente vai no modo à noite. Vai ser mais um diferenciado, né, dos outros vídeos. É, porque o primeiro a gente fez é de dia, né? Sim. Aí o próximo, galera, vai ser com chuva e a gente vai variando aí aos poucos. Bom, aqui eu já peguei os passageiros, tá tudo tranquilo aí? Também, eu vou puxar. Tranquilo, é, pode puxar, mano. Galera, já vai deixando o like e você que tá chegando agora, se inscreva no canal. Ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo. Eu tenho um cara aqui do meu lado, deixa eu tomar cuidado aqui pra não trombar nele e perder pontos. Ixi, um passageiro tá escutando música alta. Iiii, aqui também. É a mesma coisa aqui, caramba. E aí, você vai... Ah, eu não vou parar no meio da rua. Quando eu parar lá, eu mando ele calar a mão. Tá, beleza. É, rapaz, isso também tem na vida real, né? Sempre tem aquele cara que coloca o som alto. Bota aqueles funk brabo lá, mano, pra todo mundo não ouvir. E o motorista não pode falar nada, né? Senão, acaba apanhando. Também. Vou ter que levantar aqui. Cadê ele? Mas sabia que você pode só olhar no retrovisor? Ah, é? Se você olhar no retrovisor ali de trás, é algum dos F3 e F2, eu acho. Você já consegue mandar ele parar. Aqui é uma mulher. Oh, oh, abaixa o som aí. Porra, tá precisando que aqui é baile? Aqui não é baile e faker, não, mano. Vamo lá. Pra mim é que os meus já entraram. Agora o miolinho abriu a porta ainda, caramba. Calma aí, que... Sim, sim. Semana, idoso, quantidade, um imprimir. Beleza. Fechando aqui, tá geral, tranquilão. Beleza, pode puxar aí, brother. Cara, esse jogo é muito bonito à noite, galera. É muito da hora. O intuito desse jogo também é trazer o realismo, né? Dos gráficos. Então, as luzes, tá bem legal, mano. Comenta aí, galera, o que vocês acham aí que tá maneiro. Agora o negócio é enxergar o buraco, né, mano? O buraco que tira ponto. Tinha um à esquerda aí. Eu passei batido, mano. Tomei multa, não. Eu também. Passei de boa, tá? Pô, e a cabine também, tá muito legal a luz, cara. Muito legal, muito suave também. Ui, acho que eu bati em você, cara. Pra mim não deu nada, eu só vi com o caminhão mexendo. Não, eu também não deu nada, não, mano. O ônibus, quer dizer. O Luan Ribeiro tá tão acostumado com esse negócio de caminhão, galera. Calma aí que eu fiquei pra trás aqui, os carros tão passando aqui. Sim. O cara me ultrapassando, o que é isso? Depois de um tempo, o Luan Ribeiro tá parecendo como uma palavra. Pô, ele é um truque chique, esse gráfico aqui de noite. Mas eu acho que o American Truque é parecido, né? Isso nem aquilo, né? Uhum. Ah, é um buraco. Eu passei direto. Foi mal, esqueci de avisar. O cara, o cara veio pra cima de mim, meu. Ih, caraca. Não, acidente, mano. O que é isso, mano? Pô, mas o cara veio pra cima de mim ali. Não posso fazer nada. Deixa eu dar uma ré aqui. Você perdeu pontos aí? Perdi porque eu bati numa moretinha aqui. Ih, você jogou pro lado, né? Sim, mas a culpa não foi minha, pô. O cara aqui veio pra cima. E aí a galera vai ver do vídeo aí, ó. Hashtag Luan Barrabeiro. Olha que ruim, né? Opa, deixa eu entrar dentro aqui da cabineira pra mim ficar olhando aqui. Fica doido. Eu tô aqui na simulação, tranquilão. Luan Barrabeiro se matando lá, mano. Que isso. Ih, eu abri a porta pra quê, mano? Ninguém vai descer aqui? Aí, desce um cara. É, sempre tem na vida real, sempre tem um cara, ó, abre, tem como abrir aqui, motor? Que eu vou descer aqui. Sempre tem um, cara. Motor. Motor. É, tá falando com o motor do ônibus, né? Nem com o motorista. Pô, cara, deu pra ouvir daqui, cara. Você passando na lombada. Bicho, ó, tem um buraco bem na entrada do ponto aí, então. Ah, pô, eu desviei. E mesmo assim disse que passou. Cara, é difícil você não acontecer alguma coisa aqui nesse jogo. Sim. Vamos lá, único, regular, Quantidade, um, imprimir. Dois reais e oitenta centavos. Ok. O meu aqui já subiu. Pode puxar aí, brother. Vixe, calmei que tem um cara na porta. Ih, você vai ter que sair lá, mano. Aí, já foi, já. Agora é uma sonsa. Tem uns cara que quer viajar na porta, né? Sim. Eu vou aqui um pouquinho na câmera do lado de fora, pra gente ter uma visão panorâmica. A galera, mostra o ônibus. Então tá aí, ó. Visão panorâmica pra vocês. Cara, é muito bonito. Agora eu quero ver quando a SCS lançar aí um jogo para... Um jogo de... Um jogo de... De ônibus. Aí vai ficar da hora, hein? Sim. Tinha que lançar, cara. Aqui tem tudo a ver, né? Pô. Ah, os caras já fazem bem pra caramba. O mais complicado devem ser as marcas, né, brother. A licença pra poder pegar. Opa, fechou pra mim aqui, brother. Pra mim deu pra passar de boa. Vou esperar lá no próximo ponto, que é aqui pertinho já. O sinal aqui é demorado, hein? Aí, garoto. Bora. Bora. Mas o ônibus tá muito bem desenhado. Tá muito bonito. Ah, isso é verdade. Vamos ver daqui pra frente. O painel também já deu uma melhorada. Ah, é que você... Não gostou muito, né, do painel disso, né? E aí, próximo ponto aqui. Next stop, Worker's Alley. Vamos lá. May I have a ticket, please? É, viagem longa. Vamos lá. Único, estudante, quantidade, um imprimir. Oito reais e vinte centavos? Tem galera que vai falar assim, Luan. Não é reais não, é euro. Mano, cara, eu falo reais, mano. Eu tô no Brasil. Lógico. É, e tem sempre um que... Que fala que vai ficar reparando. É que nem quando a gente erra... A gasolina por diesel lá no aerotrack. Ah, é? Isso mesmo. Pode puxar, brother. Olha, tem um cara... Ah, não. É o carro. É um carro que tá passando com som alto aqui. De novo eu peguei a... O... Parada errada aqui. Mesmo lugar, cara. Toda hora eu esqueço. Olha o buraco aqui. Aí. Vamos. 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 Stop, River, Promenade. Até agora a gente já sofreu quanto de dano já. Ah, não sei. Ah, é só vendo no final, né? É o cara que te jogou na ribanceira, né? Uhum. Pode puxar aí, brother. Tranquilão aqui. Vamos lá. Esse jogo é bom, dá pra treinar um pouco em inglês. Os caras conversando. É, mormoros, mormoros, mormoros. Esses caras aí que... Agora esse jogo é bom pra quem tem button box. Sim. Porque aí você configura os buttons tudo certinho e fica agora lá. É igual eu fiz aqui, aí fica perfeito. O volante tá meio... O volante tá meio... Quando eu coloco pro lado... Fica daquele jeito. Não vou falar qual o jeito... Vou falar qual o jeito que fica, senão a galera vai ficar aí me zoando. Tem. Olha o buraco aí, ó. Tem buraco? Ah, agora eu tomei. Ah, não, não. Ah, acertei o buraco. Já era. Vixe. Nossa, tem outro aqui ainda. Ih, to perdendo velocidade, é isso? Ah, eu também perco nessa subida. Oh, obrigado a Deus, eu consegui pegar o bus. Espera, é esse mesmo o bus certo? Agora já no Furbuzz, o busão sobe que... Tá doitado, mano. Não tem essa... Esse negócio de... Quando você tá na ladeira ele perde, né? Sim. É, mas na vida real o ônibus perde também velocidade. Não, mas no Furbuzz ele sobe... Vai direto. Nossa, cara fria do nada aqui na minha frente. Ó, o buraco na esquerda. Ponto aí, né? Ó, tem um outro ônibus junto com a gente, cara. Ah, eu entendo esses ônibus aí que fica piscando pra gente. É que eles são da tua empresa, né? Ah, eles tão tipo te dando um oi. Ah, eu achava que era tipo alguém real, assim. Bora. Pô, o cara aqui na minha frente tá... Tem que esperar esse ônibus sair da minha frente aqui. Vou desligar a luz da cabine aqui quando eu estiver andando. Luz da máquina, luz da cabine... Vou apagar aqui só pra ficar legal aqui pra gente ver como é que fica a noite. Ah, sim. Pô, ficou massa aqui. Ah, os motoristas fazem isso, pô. Eles desligam a luz... Só liga quando para no ponto. Sim. Aqui ficou escuro demais. Aê, garoto. Agora eu vou ter que ligar a luz. Vou ligar a luz aqui. É aqui. Croniza, salva-se. Um cheque, por favor. Bom dia, regular, quantidade de... 3,80 50 Caraca, tem que dar troco alto aqui, hein? 16 reais E aí, como é que tá os trocos aí? Tá tranquilão? Pra mim aqui foi tudo pequeno Não foi de 3, de 2 Beleza, vambora Farol alto Não percebi, viu? A baita luz aqui Parece... Agora eu tô ligado quando farão baixo Show Vamos lá aqui É, cara, o ponto final tá lá na China, né mano? A gente pegou aí que é mais 20 pontos pra fazer Caramba Vambora, vambora, galera É isso aí, né? A galera que tá assistindo aí, ó Eu tô pronto aqui pra sair Tô toda lá na China Tá tudo lá, acho que o último troco aqui Tá joão Tá joão E aí Next stop, St. Lawrence. Next stop, St. Lawrence. Ah, tá, caralho. Esses motoristas aí são os que eu deixei atribuído, né? Sim. Aí eles estão fazendo... Eles estão fazendo a rota. É a rota, é isso mesmo. Eu pensava que era alguém, assim, jogando online. Imagina a Tigger. Não. Aqui já foi. Tá vendo aí a brisa passando aí do vento, cara? Que maneiro, mano. Pô, pra mim não aparece. Acho que é porque o gráfico é muito pra baixo. Ah, pra mim tá aparecendo aqui os ventos passando. Os passarinhos voando. Que maneiro. Também gráfico no Ultra, né, mano? Aí é fogo. Ah, fazer o quê, né? Os passarinhos são ricos. Rico é fogo, rico. Tá lá, fica as folhas tipo voando no asfalto. Maneiro, mano. Que massa. Tem um ônibus soltando uma fumacinha aí. Caraca. Não, é sacanagem. Tô zoando. Esses ônibus aqui são aqueles que são tipo... Como é que fala? É elétrico? Não, elétrico não, pô. É tipo... Que o combustível não contamina o meio ambiente. Ah, sim. Tá ligado. Ah, esse é o João Ponto. Aê, galera, tá descendo. Vamos olhar aqui do lado de fora que o povo descendo. Que vai. Caramba, essa é magenta arada do meu ônibus. Ah, aqui é o ponto final aí, o H. Mas é massa. Esse letreiro passando, né? Do busão. Muito legal. Aham. É bem perfeito esse jogo. Porra. Só tá pecando ainda no que... Eu digo nos frames, né? Sim, na performance. É, eu não tô jogando a 60 igual ao Aerotruik, mas... Até que o jogo... Joga da hora. Show, terminou. Vamos ver aí as barbeiragens. Colisão... Caraca, mano. Colisão de três pau, velho. Eu só tomei uma multa por excesso de velocidade. Caraca, mano. É, Luan Ribeiro é foco. Ah, o cara jogou pra cima de mim aí, ó. Provado aí no vídeo. É, a galera viu. Mano... Deixa o salve aí pra galera. Salve aí, pessoal. Deixa o like aí nos vídeos. Beleza. Beleza, então, galera. Você quem não é inscrito, se inscreva no meu canal. Em breve, Luan Ribeiro vai tá abrindo o canal, né, Luan? Em breve, um canal aí de corridas aí do... Como vai ser o nome, cara? Ixi... Sei. Luan Gamers 2. Luan Gamers 2. Boa ideia aí. É, Luan Gamers 2. Tranquilão. Valeu, Luan Ribeiro. Galera, esse foi o Buiz Simulator 18 no modo multiplayer. Se inscreva no canal, deixa o like e até a próxima. Valeu, galera. Tamo junto.